Uma aposentada de 66 anos perdeu mais de 2 mil reais. Eu já falei sobre isso aqui, Jaron, essa semana? É outro caso? Meu Deus do céu! Perdeu mais de 2 mil reais com golpe do amor. Aí, ó! O caso foi registrado em Patinga e a Gisele tá de volta com as informações. Ué, Gisele, achei que era caso repetido. É outro caso? É outro caso, Nico. Eu estou ouvindo você falando aí, né, que parecia ser o mesmo caso, mas não é não. Porque na semana passada houve um caso semelhante em que uma vítima perdeu 5 mil reais. Este caso é outro da idosa de 66 anos, mas a dinâmica do golpista, do estelionatário, é a mesma. Ele inicia uma conversa ali com a vítima por meio de rede social. E no caso desta mulher de 66 anos, ela contou que este homem se apresentou como Anthony, soldado lá dos Estados Unidos, e disse pra ela que primeiro gostaria de fazer uma amizade, né? Então ele acabou envolvendo essa mulher aí com alguns diálogos mais profundos. E depois ele disse pra ela, que ele já conversou com ela de uma outra forma. E disse pra ela que gostaria de se casar com uma pessoa. Então essa mulher acabou trocando informações pessoais com eles, inclusive trocou o telefone também, número de telefone, né? Eles chegaram a realizar a chamada de vídeo. Então assim, é uma dinâmica, um golpe muito bem aplicado, muito bem armado, na verdade, né? E depois de certo tempo conversando, o golpista disse que buscava uma pessoa pra se casar. E aí o homem, então, pediu uma prova de confiança pra essa mulher, dizendo que iria enviar pra ela um pacote dos Estados Unidos e que neste pacote tinha 1 milhão e 200 mil dólares. Ele enviaria essa quantia pra ela, só que pra ela poder receber essa quantia, ela tinha que depositar 2.500 reais pra evitar ali uma taxa na alfândega, que aí o dinheiro chegaria diretamente pra ela. A vítima disse à polícia que fez 4 depósitos, 3 no valor de 800 reais e 1 de 100 reais. E aí, Nico, infelizmente, né, como a gente sempre fala aqui, a vítima só percebe que caiu no golpe depois que já perdeu o dinheiro. A vítima descobriu que foi enganada nesse famoso golpe do amor, que a gente, né, diretamente, infelizmente, vem falar isso daqui. E aí acabou perdendo contato com o tal do Anthony, que fez ali pra ela, né, provavelmente, juras de amor e a envolveu em um relacionamento amoroso virtualmente. Então, quando essa mulher percebeu que perdeu 2.500 reais em dinheiro, ela fez o boletim de ocorrência. Agora, reaver essa quantia, Nico, provavelmente é muito difícil. Volto com você. Viu isso, né, Gisele? Porque a pessoa fica refém desse relacionamento esquisito, né, a pessoa, é... Tormenta emocional da pessoa, né, a pessoa fica ali refém daquele sentimento, né. É, a pessoa é carente, começa a relacionar, vai ver a pessoa tá subtraindo recurso. Ninguém aguenta isso, não. É, é. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela volta. Tá.